A Aurora, a Aurora Boreal A Aurora, a Aurora Boreal É um fenômeno da natureza Não sei explicar Uma claridade no horizonte Ao nascer do sol A Aurora, a Aurora Boreal A Aurora, a Aurora Boreal Olhando o céu, queria te ver Curte o que eu disse lá Antes de morrer A Aurora, a Aurora Boreal A Aurora, a Aurora Boreal 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 Se inscreva no canal 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 E uma força não pisca, não me deixa sair do velho cemitério A noite chega, caro leitor Ah, foi aí que começou o inferno Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso e eu sou o minhas vontades Estrelas, testemunhas, inválidas Cultuam sobre nós como pássaros brilhantes a vagar Estrelas, testemunhas, inválidas Cultuam sobre nós como pássaros brilhantes a vagar Estrelas, testemunhas, inválidas Cultuam sobre nós como pássaros brilhantes a vagar O andarilho das ruas encontra-se com o andarilho do cemitério Venho de inúmeros lugares, andanças com e sem net Fiz o andarilho das ruas ao andarilho do cemitério Também sou errante, possuo ideologia Ninguém me compra, nem com ouro, tô com o diamante Do ocultismo sou amante, disserto sobre o céu e sobre o inferno Sou o andarilho das sete dimensões e todos os cemitérios O que vamos quer mais cedo no inferno A foice chama martelo, a aurora é mais tarde no inferno Muito prazer, cara, andarilho das ruas Eu sou o andarilho dos cemitérios O martelo quebra a foice, o afoice corta o martelo O andarilho das ruas foi forjado a fogo e ferro E as ruas tem seis segredos Todas iguais, sem fim, mas com o começo Frases nuas O andarilho do cemitério confraterniza com o andarilho das ruas Medigo os profetas, um gato esmagado pela roda do tem Ando insaciável seguindo meus próprios passos Nesta rua, sem ninguém E a essência da vida vai e vem Palavras cruas, o andarilho dos cemitérios Confraterniza com o andarilho das ruas Através das corvas rasas e arcaica tumba Nesse momento o crepúsculo é um poder paralelo O andarilho sai em todos os locais Não andarem um só local, os portões e o cemitério E os dois se encontram no alfamento E dialogo assentado em domingo De quem está morto e da terra do cemitério Exala o fogo e o faco Na magia negra o grande agente é o piado E as ruas mudam de local Não há mais casa, só um lábito, quadras, banguelas Luas, luas E mais uma vez o andarilho do cemitério Encontra-se o andarilho das ruas Ponto Acordando, olhei o céu Notei que a barra estava pesando Sem pensar comecei a correr Pois o mundo estava pirando Todos estavam muito loucos Dizendo que o fim ia chegar Sem pensar comecei a agitar Pois ainda podia gritar Abre a barra está pesando Se inscreva no canal 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 E da terra do cemitério exala o fogo fato Na magia negra o grande agente é o diabo E as ruas mudam de local Não há mais casa Só um labirinto Quadras banguelas Ruas nuas E mais uma vez o andarito do cemitério Despera-se do andarito das ruas Ponto O andarito dos cemitérios E as emoções Penso, talvez, encontrar motivos para continuar, 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 penso, talvez, encontrar motivos para continuar, 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 continuar. Continuar A gente precisa de força Pra ter força é preciso ter alguém pra amar Pra ter força é preciso amar alguém Saber voltar não é virtude Quero ficar não é desprezo Tenho medo do medo Eu vou ter força E aí Eu vou ter força O que é isso?